Esta noite, Coração de Dragão 3, A Maldição do Feiticeiro, Escorpião Rei 4, Em Busca do Poder. Porque uma cara diz muito. Vem aí, Game Face. Vem aí, um novo reality do sci-fi. Game Face, estreia segunda, 9 de abril, às 9h30 da noite. Só no Sci-Fi. Get down. Get away from the car and we can forget about it. Stop it. Come with me if you want to live. We are everywhere. We are everywhere. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Campeão Rei 4, em busca do poder. Hoje, às 10h15 da noite. Só no Sci-Fi. Imagine mais.